Olá, tudo bem com você nessa segunda-feira, 15 de janeiro de 2024? Meu nome é Roberto Cardoso e esse aqui é o 5 em 5, são 5 notícias em 5 minutos, para você ficar bem informado, mesmo que você não tenha muito tempo. Então deixa seu like, se inscreve no canal que aqui é VaptVupt, bora, vem comigo e foi! Bolsonaro escolhe PM aliado até a medula para indicar como vice de Ricardo Nunes em São Paulo. Olha só como Bolsonaro não entende de política. Estamos falando da disputa da prefeitura de São Paulo para esse ano. Na cidade de São Paulo, Lula venceu Bolsonaro, Haddad venceu Tarcísio. Então o meio de fazer política do Bolsonaro foi derrotado na cidade de São Paulo. E em vez dele fazer o que o Lula faz, trazer uma candidatura mais para o centro, para abranger o eleitorado, não, ele vai pegar um PM, linha dura, aliado até a medula dele para ser vice do Ricardo Nunes. Quer dizer, está facilitando tudo para o Boulos, está querendo perder. A gente não pode fazer nada, né gente? Nem todo mundo é Lula, nem todo mundo é gênio da política. O Bolsonaro está pedindo para perder e eu acho que é pouco. Suplicy reúne-se com Guilherme Boulos e insiste em prévia no PT, mas reconhece falta de candidatos. É, só faltava agora, né? O Lula foi lá na prefeitura de São Paulo, chamou a Marta Suplicy para ser vice do Boulos, porque ele sabe que o Boulos tem voto nas classes média, nas classes mais alta, nas classes mais escolarizadas e tem pouca penetração na periferia. O pessoal tem essa característica, é mais o pessoal de universidade que é pessoalista. Então ele sabe que precisa da Marta, que a Marta tem um legado na periferia, tem um nome forte. O Lula foi lá, tirou ela da prefeitura, fez o convite, ela aceitou, vai se filiar ao PT e o Eduardo quer fazer prévias contra a própria ex-esposa. Quer dizer, não vai acontecer, né? Se ela saiu de lá, aceitou o convite do Lula, é para ser vice. Então, infelizmente, o Eduardo Suplicy, que é um homem apaixonado, parece que não superou Marta Suplicy ainda, está querendo fazer prévia para ser vice do Boulos, mas não tem como. A vaga é da Marta, porque é o Lula que convidou, né? O Palácio do Planalto é reaberto para visitação após três anos. Olha que notícia boa, ó. Agora, quem quiser fazer uma visita, já pode fazer novamente. Tem que ser com agendamento. Então você vai aqui, ó, ao visita. Quer ver o endereço? visita.pr.presidencia.gov.br Agenda dia e horário que você quer fazer a visita. É das nove às treze da manhã. Como a visita dura mais ou menos uma hora, acaba no máximo às 14 horas. E você vai ter uma visita guiada em português. É possível que também tenha em inglês, mas por enquanto é em português. Grupo de 30 pessoas. É muito bonito, gente. O Palácio é bonito. A Praça dos Três Poderes, onde está o Palácio, é muito bonito. Do outro lado da rua você vê o STF. À sua direita você vê o Congresso Nacional, né? Aquela cúpula para cima e para baixo. É muito legal. Quem estiver passando por Brasília vai poder entrar no Palácio do Planalto para fazer visitação. Vale a pena. Eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Diz Bolsonaro sobre Lula. É inacreditável as coisas que ele fala. Ele não entendeu ainda que o povo quer comida no prato, o povo quer emprego, o povo quer economia girando para o comércio contratar, para a indústria contratar. E essa conversa fiada dele aqui funcionava quando ele era presidente. Porque se ele era presidente da república, era obrigado a noticiar e repercutir esse tipo de coisa. Aí ele ia lá no cercadinho, repassava aquilo lá para aquela gadaiada. E como ele era presidente, tinha peso. Hoje fica só uma patacoada de um inelegível que não entendeu que ele foi rejeitado pela população. Ele continuar fazendo as mesmas coisas que quando ele era presidente já não tinha funcionado, é porque ele não entendeu ainda o que aconteceu na eleição. Ele deve achar de verdade que a culpa é da urna e não dele, né? E a cassação do Sérgio Moro, gente? Saiu uma foto aqui de uma das pessoas que vai julgar a cassação do Sérgio Moro com ele numa festa, naquela situação sem camisa, já devia estar para lá de Bagdá. Vamos pedir a suspeição dela? Não. Ninguém vai pedir a suspeição dela porque ruim com ela, pior sem ela. Se ela for considerada suspeita, ela precisa ser substituída. E quem substitui é o João Pedro Gebran Neto, do TRF4. Deixa eu achar o nome dele aqui. João Pedro Gebran Neto aqui, ó. Que assinava embaixo de tudo o que o Moro fazia e inclusive aumentava as penas. No caso do Triplex, confirmou a pena do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha dado oito anos, ele aumentou para doze. Então é pior ainda. Vai achar um mais lavajatista, mais morista se tirar essa senhora daqui. Vai achar um pior para substituir. É inacreditável que é o bastidor da justiça brasileira, né? Você vê tudo na base da amizade, do favorecimento. E não porque o justo é o justo. Mas o que você acha? Essa senhora que é suspeita, ela deve ou não julgar a inelegibilidade e a cassação do Sérgio Moro, hein? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler. Um beijo grande a todos e eu já fui! Um beijo grande a todos e eu já fui!